Nós estamos a caminho da Ilha dos Amores. E nos deparamos com esta vista maravilhosa. A Ilha dos Amores fica localizada na província do Ambo, no município da Icunha. Da cidade do Ambo até a Ilha dos Amores, são aproximadamente 70 quilômetros. Certifique-se de abastecer o carro, levar água e comida, caso desejas passar o dia com a família, desligado, de tudo e todos. Porque não há restaurantes, nem bombas de combustíveis nos arredores. Bom, chegamos na Ilha dos Amores, um lugar lindo, propício para piquenique e acampamento. É maravilhoso ouvir o som da natureza. Caso queira visitar a Ilha dos Amores, se tiverem hospedado na cidade do Ambo, deve sair da cidade sete ou oito horas, para que possa chegar cedo e desfrutar da beleza e a paz que este lugar pode oferecer. Nós saímos tarde da cidade. Não tínhamos a noção da distância. Por isso ficamos menos de 20 minutos. E não podemos explorar completamente o que a Ilha dos Amores tem a oferecer aos turistas. Não esqueça de deixar o like e comentar, para fortalecer o canal. Subscreva-se e ative o sino caso não seja inscrito ainda. Subscreva-se e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal.